Música Ajude o canal ir mais longe Contribua, doe ou seja voluntário Participe do Superchat 55 67 9 10 35 9 17 Curta e compartilhe os nossos vídeos Seja um membro e propagador do Evangelho de Cristo Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho Sobre o membro do Corpo Governante Que no seu último discurso Ele fala abertamente Deseja, incentiva a De quem não é testemunha de Jeová Por que é importante a gente fazer isso? Porque tem muitas testemunhas Que passam aqui pelo canal e dizem Olha, os seus vídeos incentivam ódio Os seus vídeos Eles falam mal das PJs É assim que eles dizem Então agora vocês imaginem, por exemplo Se eu chegasse aqui Falando o que Anthony Morris Disse No Broadcasting Que está aí, inclusive eu já baixei, está salvo Isso vai servir como documento Em um tribunal futuramente Já está salvo, está tudo bonitinho Eu quero que vocês prestem atenção Na fala de Tony Morris Ele sim Trazendo o incentivo Verdadeiro incentivo Ao ódio Propaganda de ódio Você entendeu? Propaganda Contra pessoas que não compartilham A mesma fé que ele E isso é uma coisa muito normal Entre as testemunhas É por isso que as testemunhas Muitas vezes refletem Esse tipo de fala As testemunhas refletem Esse tipo de fala Por quê? Porque a organização Ensina isso Então não tem como fugir É por isso que eu sempre digo Que das testemunhas de Jeová A gente tem que ter Verdadeira pena Tem que ter dó Mas desse pessoal aí Do corpo governante A gente precisa acionar A justiça Contra esse pessoal Então aqui só para que você Possa acompanhar Para que você dê uma olhada De onde saiu o material Vamos trazer aqui então Para você Olha Está aí o site JW.org Na sessão biblioteca De vídeos Tá ok? Sessão biblioteca De vídeos Aí está O Anthony Morris Esse é Anthony Morris Membro do corpo governante Fazendo um discurso Baseado em Isaías 46.11 Jeová vai cumprir O seu propósito Então você pode verificar O vídeo Na íntegra Depois é um vídeo Curto É um vídeo De nove minutos e meio E a gente vai explorar Então as falas De Anthony Morris Aqui neste vídeo Então é importante Que você saiba a fonte Para que você possa Também indicar Para outros Bom, vamos trazer então Aí a fala De Anthony Morris Onde é que ele está Um vídeo Incentivando Completamente Ao ódio Tá Para com as pessoas Que não são Testemunhas De Jeová Na verdade É aquilo que a gente Sempre tem colocado Eu há pouco tempo atrás Estive conversando Com uma irmã E ela disse o seguinte Ela disse que o marido Dela Ela disse que o marido Dela Falou que não Vê a hora De chegar logo O Armagedon Porque chegando O Armagedon O que ele quer fazer É pisar na cabeça Dela No meio Dos cadáveres O marido dela É testemunha E ela não é Então ele disse Eu quero agradecer O nosso irmão Antônio Que me enviou Esse material Hoje pela manhã Muito obrigado Ao irmão Antônio Tá Muito obrigado Mesmo E agora A gente vai Explorar Este assunto Que eu quero Que vocês notem Eu quero que vocês Peguem as palavras De Anthony Morris Quero que vocês Peguem as palavras De Anthony Morris E usem-nas Como se fosse Eu Que estivesse aqui Falando É isso que eu quero Que os irmãos Façam O que uma testemunha De Jeová diria Se eu falasse O que Anthony Morris Solou Tá Então vamos começar Entendendo Opa Errado Aqui Em outras partes Do mundo Por exemplo Eu queria saber Sobre o furacão Florence Daí eu liguei a TV ontem Para ver as notícias Bem Eu assisti Só três minutos Do jornal Da seis e meia E desisti Porque tinha muito Lixo na TV Bem O assunto Que nós vamos Considerar Esta manhã Embora seja sério Eu espero Que vocês o achem Bem encorajador Vamos Vejam O assunto Que eles vão Trabalhar Esta manhã É um assunto sério Mas vai ser Encorajador Então ele está Encorajando As testemunhas A partir Desse discurso Eu quero que vocês Também prestem atenção Que o Anthony Morris Ele não tem um olhar Para a câmera Como eu tenho aqui Olhando para vocês Falando A verdade no olho Ele não tem isso Percebam que o olhar dele Desfoca O tempo inteiro Isso é típico De pessoas Que sabem Que estão mentindo Isso é típico De pessoas Que sabem Que estão mentindo Então eu quero que você Preste atenção Nisso também Mas acima de tudo Nas falas Então esse discurso É um discurso Que está Encorajando As testemunhas Vamos lá Falar da destruição final Dos inimigos De Deus Então Esse assunto Pode ser bem Encorajador E sério Ao mesmo tempo E para começarmos Tem uma bela expressão Aqui no Salmo 37 Então vamos abrir Aqui no Salmo 37 E veja Como pode ser Encorajador Meditar nesse Belo versículo O versículo 20 Mas os maus Morrerão Os inimigos de Jeová Desaparecerão Como a beleza Dos pastos Eles desaparecerão Como fumaça Bem Jeová É o nosso Melhor amigo E se eles São inimigos De Jeová Então eles Também São nossos Inimigos Perceba então O processo Neurolinguístico A maneira Como ele Faz a colocação Então ele usa O Salmo Número 37 Verso 20 Os maus Morrerão Os inimigos De Jeová Desaparecerão Como a beleza Dos pastos Eles Desaparecerão Como fumaça E aí O que é Que acontece Ele pega Essa fala Aqui de Davi Uma fala Completamente Fora do contexto Uma fala Que trata-se Dos inimigos Da nação De Israel Davi Como rei Tá Um momento Onde A linhagem Do Messias Tinha que ser Preservada E portanto Deus Agia Daquela maneira Para a preservação Da linhagem E ele pega Esse texto Completamente Fora do contexto E traz pra gente Hoje E o mais interessante É o processo Neurolinguístico Que ele Coloca Ele diz assim Se eles São Inimigos De Jeová Então Eles Também São Nossos Inimigos Diga-se Inimigos Das Testemunhas De Jeová Todas As pessoas Que não São Testemunhas De Jeová Então Você Que tem Pai Você Que tem Mãe Que são Testemunhas De Jeová O membro Do corpo Governante Incentiva Eles A olharem Você Como inimigo De Jeová E por sua Vez Inimigos Deles Também Vamos lá Como estamos Ansiosos Pelo tempo Do lado De Jeová Isso é só Uma evidência De que ele É o melhor Governante Bem Aqui agora O que é que ele faz Ele aposta No dualismo É o branco E o preto É o yin Até anterior A isso Então ele diz O seguinte Olha Esse pessoal É inimigo De Jeová Então eles São nossos Inimigos Também Nós estamos Ansiosos Para eles Desaparecerem Eu falo Para você Você já imaginou Se eu viesse Aqui E falasse Que eu estava Ansioso Para as testemunhas De Jeová Desaparecerem Na face Da terra Você já parou Para pensar Nisso Você já parou Para pensar Se eu Dissesse Que as Testemunhas De Jeová Merecem Porque Seguem Esses oito Velhinhos Não Para e pensa Dá uma olhada Na seriedade Das declarações Desse cidadão Esse vídeo Já está salvo Esse vídeo Servirá de prova Em um tribunal Futuro Se Deus quiser Dá uma olhada Então nas expressões Deles Conforme eu citei Vejam Ele não tem O olhar De quem fala A verdade O olhar dele É sempre um olhar Desfocado E a câmera Está na frente Dele Assim como Ela está aqui Na minha Ele não consegue Olhar dentro Dos teus olhos E falar Mas ele Prossegue Com a mesma Mentira Veja Encorajando As pessoas Ao tempo Em que Todos Que não são Testemunhas De Jeová Irão Entendeu Mas todo esse Os inimigos Os inimigos De Jeová Ou seja O Anthony Morris Ele incentiva As pessoas Que vão no salão Do reino Perto da sua casa Pessoas que não Pagam impostos Como você paga Né Digo em sentido Religioso Né Porque como Pagadores de impostos Eles pagam Mas digo Em sentido Em sentido Religioso Eles utilizam O terreno Eles não pagam Impostos Para o governo Usam O asfalto Da rua Do salão Do reino Não votam Nos políticos Que fizeram O asfalto Para eles Que trouxeram Águas Para eles Não votam Não fazem nada E para eles Esse pessoal Todinho É inimigo deles São inimigos De Jeová Segundo eles E eles estão Ansiosos Pelo momento Em que Jeová Vai matar Todo mundo Então agora Você me diz Se isto Condiz Com aquilo Que Jesus Cristo Ensinou Senhor Queres que Desçamos Fogo dos céus E acabe Com essa aldeia De Samaritanos Jesus diz Vocês não sabem De que espírito Sois O filho do homem Não veio para destruir Mas veio para salvar Mas O corpo governante A liderança Das testemunhas De Jeová Ele Incentiva As testemunhas De Jeová A odiarem A todos Aqueles Que Não são Testemunhas De Jeová O Wagner Diz aqui Para mim Que tem a impressão Que ele está lendo Um teleprompter O que os líderes Dele Mandam ele Falar Ou seja Ele está lendo Uma mensagem Pronta Por isso Que ele não consegue Ter cara Para falar O que eu falo Aqui Vamos lá Mais um pedacinho Que também São nossos inimigos E é interessante O que o livro Profecia de Isaías Disse sobre esse assunto Abram sua Bíblia No último capítulo De Isaías E no último versículo Deste capítulo Diga-se O livro de Isaías Um livro Que eles escreveram As referências São deles Isaías Isaías 66 E nós vamos ler O versículo 24 E eles sairão E olharão Para os cadáveres Dos homens Que se rebelaram Contra mim Pois os vermes Sobre eles Não morrerão E o fogo Que os consome Não se apagará E eles se tornarão Algo repulsivo Para todas as pessoas Então aqui está falando De todos os que se rebelam Contra Jeová E são seus inimigos E o que é ainda mais impressionante É que provavelmente Jesus estava pensando Neste versículo Quando ele falou Aquelas palavras Que todos nós conhecemos bem Lá em Marcos Capítulo 9 Marcos capítulo 9 E aqui tem um alerta Bem claro Você percebe O tom A expressão Ele sabe Que não é nada Disso que ele está falando Jesus não estava pensando Nada nessas palavras Jesus não pensou Nada disso Ele não sabe O que Jesus estava pensando Ele faz a relação De um texto Com outro texto Que não tem relação alguma Mas agora ele vai Trazer o medo Sobre as TJs Presta atenção Para todos os que querem Continuar sendo amigos De Jeová Veja os versículos 47 e 48 E se o seu olho O faz tropeçar Lance-o para longe É melhor para você Entrar no reino de Deus Com um olho só Do que ser lançado Com os dois olhos Na geena Onde os vermes Não morrem E o fogo Não é apagado É evidente Que muitas religiões Que se dizem cristãs Distorcem essas palavras Inspiradas Que Jesus falou Mas aqui está Tudo bem claro E você notou Qual é a referência cruzada Que tem no final Do versículo 48 Isaías 66, 24 Referência cruzada Que eles colocaram Então provavelmente Jesus tinha em mente Aquelas palavras de Isaías Isaías 66, 24 É o aviso Do fim dos inimigos De Deus E como Deus se sente Em relação a eles Mas o que é esse lugar Chamado Geena Bem, vamos recapitular um pouco O livro Profecia de Isaías Faz uns comentários Interessantes Para nos ajudar a entender O livro cita Um erudito judeu Que disse o seguinte E ele é um lugar Adjacente a Jerusalém E é um lugar repugnante E eles lançam ali Coisas impuras E cadáveres Havia ali também Um fogo contínuo Para queimar as coisas impuras E os ossos dos cadáveres Por isso O julgamento dos iníquos É parabolicamente chamado De Guerrinon Fim da citação Então o livro Profecia de Isaías Disse Se Como sugere Esse erudito judeu A gênera usada Para a destinação De lixo E cadáveres Dos que não eram Considerados dignos De sepultamento O fogo Seria um meio Adequado Para eliminar Tais detritos Agora notem O que o fogo Não consumisse Os gusanos O fariam Bem Talvez você não entenda Muito de gusanos E vermes Mas se você Visse um monte Dele juntos Seria uma visão Muito ruim Mas é uma ilustração Apropriada Para o fim De todos os inimigos De Deus É um assunto sério Mas estamos ansiosos Para que isso aconteça Eles estão ansiosos Pela morte De todas as pessoas Que não são Testemunhas de Jeová Porque diga-se Que para eles Inimigos de Deus É quem não é Testemunha de Jeová Eu pergunto para você Você já pensou Se eu chegasse aqui No nosso canal Dando esse discurso De ódio aí Fala para mim pessoal Você já parou Para pensar nisso? Aí os caras dizem Que a gente traz Discurso de ódio aqui Isso aí É discurso de ódio Esse é um discurso Nazifascista Esse é o discurso De Adolf Hitler Em relação A todos aqueles Que não eram Da raça ariana Esse é o discurso De Mussolini Esse é o discurso Do membro Do corpo governante Morte A quem não é Testemunha de Jeová Esse é o discurso dele E eu pergunto para você Em que Esse discurso Condiz com as palavras De nosso Senhor Jesus Cristo E ainda lembrando Que o próprio Jeová Lá em Isaías Capítulo Ezequiel Capítulo 33 Versículo Se não vai me falhar A memória aqui Versículo 10 Jeová diz Que não se agrada Da morte Do Iníquo Exatamente Versículo 11 Jeová diz Que não se agrada Da morte Do Iníquo Mas o membro Do corpo governante Ele está ansioso Pela morte De todo mundo Que não é Testemunha de Jeová Ele está Encorajando As testemunhas A ficarem Ansiosas Por esse momento Dá uma olhada Na loucura Dessa seita Dá uma olhada Na loucura Dessa seita Eu queria que entrasse Uma testemunha de Jeová E agora E explicasse para mim Isso aí Mas vamos prosseguir Vendo o discurso dele Preste atenção Onde chega isso Se o fogo não consumisse Os gusanos o fariam Bem Talvez você não entenda Muito de gusanos E vermes Mas se você visse Um monte deles juntos Seria uma visão Muito ruim Mas é uma ilustração Apropriada Para o fim De todos os inimigos De Deus É um assunto sério Mas estamos ansiosos Para que isso aconteça Bem Os apóstatas E os inimigos de Deus Talvez digam Isso é chocante Que coisa horrível Vocês ensinam isso Às pessoas Não É Deus Que ensina Perceberam Agora eles tiram De si A responsabilidade E dizem Que é Deus Quem ensina isso Aonde Eu quero um texto Do novo testamento Onde Deus Ensina isso Um texto só Onde Deus Vai matar 99,99% Da humanidade Que não é Testemunha de Jeová Eu quero um texto só Isso é uma mentira Isso sim É atribuir a Deus Falsos ensinamentos O ensinamento Desse homem É pior Do que o ensinamento Do inferno Eles criticam A cristandade Por causa Do ensinamento Do inferno Mas o que ele Está ensinando aí É pior Do que o ensinamento Do inferno É muito pior Então vejam Que mentiras Religiosas São colocadas Por pessoas Que tem os seus Interesses próprios Percebam só Vamos lá E agora E agora ele diz Que os apóstatas E os inimigos De Deus Quer dizer Os apóstatas São aqueles Que deixaram De servir a eles Então eles Passam a espancar Assim como Jesus Prometeu Aliás Assim como Jesus Ilustrou Lá na parábola Do escravo mau Então o escravo mau Diz Meu amo Demora E aí eles começam A beber Com os bêbados E a espancar Os seus coescravos É exatamente O que acontece Com eles Então eles passam A espancar Qualquer um Que de lá sai Porque não quer Se sujeitar Ao domínio deles Esses são os apóstatas E os inimigos De Deus Diga-se Toda e qualquer Pessoa Que não é Testemunha de Jeová Vamos prosseguir É isso que Deus Está dizendo Que vai acontecer E sendo sincero É muito consolador Para os amigos De Jeová Saber que os inimigos De Deus Finalmente Vão deixar de existir É muito consolador Para eles Para as testemunhas De Jeová Saber que quem Não é testemunha De Jeová Vai deixar de existir É muito consolador Para eles Isso é que é uma Abre aspas Religião de Deus Se essa é a de Deus Você imagina Do diabo Como que não é Essa daí Esse é o líder Máximo Das testemunhas De Jeová É um dos papas Das testemunhas De Jeová Do papado Composto Se essa daí É a religião De Deus Você imagina Do diabo Como é que deve ser Vamos prosseguir Inimigos De Jeová Isso vai ser muito bom Fora de cena Principalmente Os apóstatas Que no passado Tinha dedicado Sua vida a Jeová Mas que depois Tomaram o lado De Satanás O diabo Que é o maior Apóstata De todos os tempos Vejam que agora O ódio É destilado A todas as pessoas Que saíram Da organização Porque não aceitaram Então eles dizem Que principalmente Os Abre aspas Apóstatas Vai ser uma felicidade Para eles No dia que Esses morrerem Né Esse aí É o homem Que diz que é Irmão de Cristo Se ele é irmão De Cristo Você imagina O irmão do diabo Como é que não é Vamos prosseguir Mais um pedaço Enquanto esperamos Ansioso O tempo em que Jeová Vai dar um fim A todos os seus inimigos Vamos relembrar Um ponto importante Aqui em Tiago Capítulo 4 Vamos abrir Bom Esperamos ansiosos O dia que Jeová Dará um fim Nos seus inimigos Aí agora Ele vai trazer Para Tiago 4 Vai fazer um Merchanzinho Com as TJ Dendo que eles Não são inimigos Do mundo Não sei o que E vamos prosseguir Nós não somos Amigos do mundo Somos amigos De Jeová Na verdade Nós consideramos Jeová Como nosso Melhor amigo E nós nunca Iamos querer Que Jeová Nos visse Como inimigos Então para concluirmos Vamos ler de novo Aquele salmo Você percebe Você percebe que esse cidadão Ele odeia Jesus Cristo Esse aí é o que disse Que a primeira pessoa Que ele mais ama No mundo É a mulher É Jeová E a segunda pessoa Que ele mais ama No mundo É a mulher dele Ele odeia Jesus Esse cara Você pode ver Que ele não cita Jesus De maneira nenhuma Ele é um dos únicos Membros do corpo governante O que menos fala Em Jesus É ele Você pode pegar Todos os Os broadcastings dele Que você vai perceber isso Então quer dizer Uma pessoa que não tem O amor de Cristo No coração O que é que ele pode ter? Ódio Isso é o que ele tem Ódio E irresponsavelmente O que é que ele faz? Ele transmite ódio Para as testemunhas de Jeová É por isso que uma testemunha De Jeová Tem tanto ódio Quando você Apresenta pra ele a verdade E ele passa a te chamar De apóstata É por isso Por causa desse discurso De ódio aí Ó Vamos lá mais um pedaço Que lemos no início A ideia É ajudar a gravar Esse versículo Na sua mente O versículo 20 diz Só para destacar Esse ponto Mas os maus Morrerão Os inimigos de Jeová Desaparecerão Como a beleza Dos pastos Agora note Eles desaparecerão Como Fumaça Bem Eu achei que uma boa maneira De ajudar a gravar Esse versículo Em nossas mentes Seria assim Então foi isso Que Jeová prometeu Matou Todo mundo Que não é testemunha De Jeová Você viu que bonito Olha a cara De psicopata Desse cara Esse é o cara Que vocês estão seguindo Vocês que são testemunhas De Jeová Vamos ver de novo Olha só Todo mundo dando risada Porque ele contou Uma piadinha E na cabeça dele É isso que Jeová Vai fazer com todo mundo Que não é testemunha De Jeová Quer ver como é Que é Vamos de novo Vou pegar aqui de novo O que é que Jeová Vai fazer com todo mundo Que não é testemunha De Jeová Não como Fumaça Bem Eu achei que uma boa maneira De ajudar a gravar Esse versículo Em nossas mentes Seria assim Então foi isso Que Jeová prometeu Esses são os inimigos De Jeová Esses são os inimigos De Jeová E eles desaparecerão Como fumaça Não E agora pessoal Vocês Me digam Se tem cabimento Entendeu Esse aí é o verdadeiro Discurso de ódio Espalhem esse vídeo Para todo mundo Que você puder Esse vídeo Não vai ser muito Compartilhado Pelo Youtube Ele não vai Porque eu usei aqui Algumas palavras Que o Youtube Não gosta Então esse livro Não vai Esse vídeo Não vai ser monetizado Esse vídeo Não vai ser propagado Pelo Youtube Não vai acontecer Nada com ele Aproveita e deixa O seu like aí pessoal Nós estamos 119 pessoas E só tem 60 likes Só tem 60 likes Então por gentileza Tá na metade Tem metade das pessoas aí Que não deixaram O seu like ainda Então por favor Deixe o seu like Se valeu a pena Para você Tá bom Então esse daí É o líder Das testemunhas de Jeová Que incentiva O ódio E incentiva A morte De todas as pessoas Que não são Testemunhas de Jeová E aí eu digo Para você Será Que somos nós Que eles taxam De apóstatas Que trazem A chamada Mensagem de ódio Eu nunca vi Ninguém que saiu Da organização Das testemunhas de Jeová Desejando a morte Das testemunhas de Jeová Eu nunca vi Nunca vi Mas As testemunhas São ensinadas A desejar a morte Das pessoas Que lá não estão Assim como Pessoas do Islã São encorajados A desejar a morte De qualquer judeu Então vejam Que o assunto é grave Esse é o pessoal Que reclama Quando a Rússia Diz que eles são extremistas Esse aí é o pessoal Que reclama Quando a Rússia Diz que eles são extremistas Eu quero agradecer O irmão Antônio Por essa matéria Muito obrigado Deus abençoe E a gente vai Encerrando por aqui Lembrando que Se você quer conhecer Tudo Sobre a organização Das testemunhas de Jeová Eu vou fazer uma campanha Especial nesse vídeo Vou fazer uma campanha Especial do livro Digital Tá bom? Porque como o livro Físico tem pouco Eu vou Atender aqueles Que vão Já fizeram pedido Ou estão esperando Então eu quero falar Para você Do livro digital Testemunhas de Jeová Proclamadores De um falso evangelho Pessoal O melhor livro Já escrito Sobre testemunhas de Jeová O livro digital Você vai ter ele No seu tablet Você vai ter ele No seu computador Você vai ter ele No seu celular Você tem links diretos Com apenas um clique Para todas as fontes De matéria O livro digital É simplesmente Fantástico E nós fazemos Uma campanha Especial hoje Você vai contribuir Com apenas Quarenta reais Pelo livro digital Ancião Como que eu faço Para receber o livro digital? É muito simples Você vai mandar Para mim A palavra Digital Uma campanha Especial Hoje Tá? Campanha especial Para o livro digital Então você Que deseja O livro digital Manda para mim A palavra digital E aí eu vou te responder Vou te mandar Uma amostra dele Vou mandar uma amostra Você vai dar Uma folheada lá Tá bom? Você vai conhecer o livro E aí lá no final A qualquer momento Curta Curta, espalhe Compartilhe esse vídeo Ao máximo Se você não deu o seu like Dê o seu like Se você não tá inscrito Se inscreva Curta ao máximo Ajude o canal Ir mais longe Contribua Doe Ou seja voluntário Participe do Superchat 55 67 9 10 35 9 17 Curta e compartilhe Os nossos vídeos Seja um membro E propagador Do Evangelho de Cristo Transcrição e Legendas Pedro Negri